E a gente segue aqui informando o nosso telespectador, a polícia civil já identificou os suspeitos de envolvimento no assalto a funcionários de uma construtora. As vítimas foram seguidas e abordadas no posto de combustíveis em Aracaju, exatamente na 13 de julho. Os suspeitos ainda estão foragidos e a polícia pede ajuda da população e a gente reforça aqui a informação deste caso. Qualquer informação pode ser repassada para o Disque Denúncia. Você está vendo aí o momento em que houve a ação, o momento em que o carro estava exatamente no posto de combustíveis e as vítimas foram abordadas. E aí estão as imagens do Ferdinando e do Diego, 35 e 23 anos. São eles, os dois, a dupla que levou os R$ 170 mil desses funcionários. Este crime que aconteceu este ano aqui na capital sergipana, em uma das áreas mais nobres, a área mais nobre da nossa cidade, que é a 13 de julho. E a reportagem vem na sequência agora na tela do BG Manhã. O vídeo do dia 15 de maio mostra o momento em que dois bandidos chegam em um veículo modelo Versa branco no posto de combustíveis. Eles abordam os homens que estão em um outro veículo abastecendo e levam uma quantia em dinheiro. Na coletiva de imprensa, a polícia civil detalhou o caso. As vítimas são funcionárias de uma construtora e tinham acabado de sacar cerca de R$ 170 mil em uma agência bancária na zona sul da capital. O que tudo indica pela investigação, as vítimas estavam sendo seguidas pelos dois autores. Desde a saída do banco, situado ali na coroa do meio, até o posto de combustível, onde efetivamente houve a abordagem. As câmeras de segurança do posto revelam que eles faziam o mesmo trajeto e ali então onde houve a abordagem, as vítimas foram surpreendidas por eles já fazendo menção ao malote, indicando que eles tinham conhecimento de que aquele valor havia sido sacado no banco. A polícia conseguiu identificar os suspeitos, Ferdinando Nolasco, do nascimento filho, de 35 anos, e Diego Dantas Viana Souza, de 23 anos. As investigações apontam ainda para a participação de uma terceira pessoa, que no dia do crime teria passado informações sobre o saque feito pelos funcionários da empresa, já que a ação foi planejada. Foi muito bem arquitetado. Os indivíduos fizeram uso de dois veículos para executar o crime. Um desses veículos foi abandonado logo após a prática do crime, que foi o vessa de cor branca, que eles utilizaram para fazer o assalto propriamente dito. E em seguida eles se deslocaram a pé até um outro local onde eles haviam escondido um outro voyage de cor branca também, por nós identificado. Ambos os veículos foram produtos de práticas de outros crimes, já por eles executados. Ferdinando e Diego já respondem criminalmente pela prática de outros roubos em Sergipe e em outros estados. Os dois têm residência fixa aqui em Aracaju, mas não foram localizados pela polícia. A mulher do Diego chegou a ser presa por estar utilizando um veículo roubado. O viés agora da investigação é justamente solicitar apoio à população, através do disco de denúncia, para que a gente possa chegar até eles. Onde quer que eles estejam, é importantíssimo que a gente consiga localizá-los nesse momento, especialmente para que ao final de tudo a gente possa inclusive talvez identificar uma terceira pessoa que possa ter passado informações acerca da execução do crime para eles.